Vou cantar de Pirisca Grimmel e Túlio Ureco, eu no baile temporal. O enfurecer o vento, a inquietação da bicharada A viração que levanta a poeira da estrada Ao meu cavalo não diz nada A reclusão dos pais são os covardes com a vida atada O ufo da ventania, chuva, grindo, guasqueada Ao meu cavalo não diz nada Tudo ou não, vou buscar uma paz Em meio à fúria louca dos temporais E antes de sermos mais fechados pra trás Seguamos é o bairro achando o raio E nada mais Com a valenda bem clara Calma de água empoçada Seguir o vento, dorso das invernadas Passo do tempo morada Seguindo o vento, dorso das invernadas Com o descanso da enxurralha Que leva a terra por nada Passo do tempo morada Cruz o vento, dorso das invernadas Cruz o vento, dorso das invernadas Em que corte a velha o frio que nos castiga E o baio não pega o passo nem o quadro Até o pescoço no canto antiga Sangue moço Cruz o vento, dorso das invernadas Em meio à fúria louca dos temporais E antes de sermos rastros fechados pra trás Seguindo o vento, dorso das invernadas E nada mais Se for um museu, vai dar chuva ou raio E nada mais Obrigada